Aproveito esse momento para fazer algumas recomendações e anunciar algumas medidas que nós estamos tomando para o enfrentamento ao coronavírus aqui no estado do Ceará. Primeiramente, a Secretaria de Saúde está autorizada, nós estamos adquirindo 600 novas UTIs para ampliar os espaços de atendimento nas nossas unidades públicas de saúde. O que significa? Quando a gente fala UTI, são os equipamentos, respiradores, cama, enfim, todos os aparelhos necessários a equipar uma UTI. O Serviço Público Estadual hoje disponibiliza 740 UTIs, nós hoje temos montadas nas nossas unidades públicas estaduais. Com isso, com essas novas 600, algumas sendo compradas, outras alugadas, nós vamos quase que dobrar a nossa capacidade de atendimento nessa crise em relação ao coronavírus aqui no estado do Ceará. Então, essa é a primeira medida importante que a reta aguarda para receber aqueles casos mais graves de coronavírus aqui no estado do Ceará. A outra medida importante que nós tomamos, aliás, ainda ontem à noite, por portaria da Secretaria de Saúde, foi a requisição de 100 mil máscaras e 400 mil litros de álcool gel para atender a população nos equipamentos públicos de saúde. Ou seja, garantir que esses insumos não faltem nas unidades para o atendimento da população cearense. Esse foi um trabalho feito, articulado com o Ministério Público, com os fornecedores. E quando ele fala requisição, é a obrigatoriedade do fornecedor entregar imediatamente e disponibilizar para o estado esse quantitativo para garantir o funcionamento das nossas unidades públicas de saúde. Terceiro, eu já tinha anunciado aqui, nós estamos adquirindo 10 mil kits de teste rápido em relação ao coronavírus. Eu já tinha autorizado 5, portanto, mais 5 mil, nós estamos comprando, né? Então, nós vamos ter agora disponível 10 mil kits de teste rápido para a população do estado do Ceará em relação ao coronavírus. E a outra medida importante que já está funcionando, a partir de hoje pela manhã, é que nós já tínhamos colocado isso no decreto, é o teletendimento em saúde, né? Nós estamos hoje com 150 linhas, canais disponíveis para atender a população 24 horas com profissionais de saúde. Por que isso? Nós precisamos evitar um encaminhamento ou uma ida muito grande de pessoas às unidades de saúde pública. Portanto, as pessoas que tiveram algum sintoma de febre, coriza, né? Ela ligue para o 0800, vou dar o número aqui, 0800 275 1475, vou repetir, 0800 275 1475, e você vai ter todas as orientações e informações por profissionais de saúde 24 horas, né? Por que isso? Porque não é recomendado que as pessoas procurem já de imediato uma unidade básica de saúde, ou um posto de saúde, ou uma UPA, ou um hospital, e que primeiro receba. Aquelas pessoas devem procurar imediatamente uma unidade de saúde se tiverem problemas respiratórios, né? Se tiverem sintomas do coronavírus e tiverem problemas respiratórios. Então, esses sim, devem procurar imediatamente as unidades de saúde pública ou privadas no Ceará. Nós, repetindo aqui, algumas medidas importantes. Primeiro, aquisição de 600 novas UTIs. Quando a gente fala UTIs é equipamento, porque nós vamos transformar leitos de enfermaria em UTIs em todos os nossos hospitais regionais, além de que nós já adquirimos, por 12 meses, o Hospital Borgos, aqui em Fortaleza. São 200 leitos e 30 de UTIs. E, com esses equipamentos, nós vamos transformar também os leitos em UTIs. Isso vai depender da necessidade que nós vamos ter diante do agravamento, do ápice do problema da infecção do coronavírus aqui no Ceará. Então, aquisição de UTIs, aquisição de insumos, máscaras e álcool gel para atendimento à população nas unidades de saúde. O teleatendimento 24 horas, com 150 canais disponíveis, com atendimento feito por profissionais na área de saúde. E aquisição de 10 mil testes rápidos para avaliar, fazer os testes da população em relação ao coronavírus. Além disso, eu quero aqui me dirigir aos prefeitos municipais, que acionem os seus planos de contingenciamento dos seus municípios, preparem as suas equipes. A Secretaria do Estado está adquirindo insumos e, principalmente, equipamentos de proteção para os profissionais de saúde conjuntamente, estarão sendo distribuídos também para os municípios cearenses. Mas é fundamental que todos os municípios se preparem, acionem seu plano de contingenciamento para o enfrentamento a essa infecção que é o coronavírus. Dizer que esse é um problema mundial, e aqui eu quero me dirigir a você, cidadão, cidadã cearense, que esse é um problema mundial, esse é um problema que nós precisamos enfrentar conjuntamente, de forma coordenada. A Secretaria de Saúde, todas as informações oficiais, sairão todos os dias, às 17 horas, através de um boletim da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. O secretário que aberta é a autoridade sanitária do Estado. Mas dizer que no mundo inteiro, e todo mundo está acompanhando pela imprensa, as medidas mais acertadas foi que diminuíram o fluxo do vírus na população, é o isolamento social. Essa é a medida que diminui o fluxo do vírus e a contaminação da população. Por isso, o Estado do Ceará, amanhã é feriado no Ceará, dia de São José, nós já colocamos como ponto facultativo na sexta-feira. Portanto, a minha recomendação e o meu pedido, o meu apelo, é que todos permaneçam em casa nesses próximos quatro dias. Que o comércio não funcione, que as academias de ginástica não funcionem, as escolas já estão suspensas, mas que todos procurem evitar sair de casa. saiam em extrema necessidade, em extrema urgência. Esse é um problema grave que está acontecendo no mundo. E a única forma que a gente tem que minimizar, mitigar os efeitos dessa contaminação, é o isolamento social. Portanto, eu quero aqui fazer esse apelo, essa recomendação, para os órgãos privados, para o comércio, para o setor produtivo, que é importante, nesse momento, todos estarmos somados, somarmos esforços, no sentido que a gente possa combater esse vírus, combater esse momento difícil, que viva o mundo, com solidariedade, de forma coordenada, mas de forma conjunta. Portanto, esses quatro dias não é dia de férias, não é dia para que as pessoas possam, vão para a praia, ou vão se divertir. É dia para que as pessoas possam ficar em casa, procurem se isolar, procurem o mínimo possível contato com outras pessoas, que é somente dessa forma, que a gente consegue diminuir esse fluxo, e a contaminação entre a população. Portanto, a qualquer momento, nós vamos estar fazendo pronunciamentos, ou orientações à população cearense, mas dizer que, todos os esforços, que forem necessários, necessários, nós faremos para minimizar, para mitigar, e para enfrentar, esse problema aqui no Estado do Ceará. Uma boa tarde a todos, e vamos ao trabalho, unidos, juntos, combater, e enfrentar esse problema no Ceará, que é um problema no Ceará, no Brasil, mas no mundo inteiro.